Fala comunidade, Gustavo Zanaria, tudo bem? Você está no Café com o Magic. Dominária mal acabou e eu ainda tenho bastante coisa para falar de Dominária, mas os planos mudaram. Hoje de manhã eu gravei um vídeo, eu pretendo fazer mais dois vídeos de Dominária, estava editando os vídeos já, está tudo pronto, quando saiu a Lorde M19. E foi tão impactante que eu estou acordado agora de madrugada gravando esse vídeo e mudou bastante os planos do canal. Então pessoal, eu vou falar da Lorde, que se chama Crônicas de Nicobolas, Os Gêmeos, ou se você preferir, Dragão Pra. É muito importante que você leia, esse vídeo não tem intenção nenhuma de substituir, então vai lá rapidinho. A nossa história começa em Tarkir, na época de Destino Reescrito, 18 anos depois de Sarkhan Vol ter voltado no tempo e ter salvo o Gim. Nós temos duas gêmeas, uma mais caçadora e outra com poderes xamânicos, druídicos, que sobem numa montanha sagrada ali, porque uma teve um sonho e está seguindo esse sonho. Acontece uma avalanche, depois é liberado ali o gelo, uns espíritos ali do ar acabam surgindo e passando uma mensagem para ela. Quando ela desce de volta, elas estão preocupadas se o povo dela sobreviveu à avalanche, tem os dragões da Tarka ali em volta, elas estão com medo. E elas chegam perto do acampamento e descobrem que todo mundo está bem, pelo menos a maioria está bem. E vão falar com a avó dela. A avó delas, nada mais nada menos, que é a Yassova, Garra de Dragão. E elas vão para um lado afastado da caverna e transmitem para ela a mensagem que os espíritos do ar passaram para a Yassova. Nisso então a gente volta muitos e muitos anos no passado e vamos contar a história do nascimento dos dragões, dos elder dragons, dos dragões anciões. Então diz que os dragões anciões, eles nascem da batida das asas do Ur-Dragon, que é um dragão avatar, que traz toda a essência dos dragões de todo o multiverso. E aí começam a cair, é dessa tempestade, das asas do Ur-Dragon, vários ovos, pedras de dragão e eles vão incluídos com fobcar em alguns. Então o primeiro que é Claude é o Arkad Sabat, que ele depois viria a ser o alinhamento das cores Bunch, branco, azul e verde. Então ele já sai se nomeando e aquilo, se nomear, dar o próprio nome para o dragão é muito importante, faz com que ele tenha controle do próprio destino. E ele sai falando, eu sou o Arkad Sabat, tenho controle do meu destino. O segundo que nasce, ainda caindo, ele eclode o ovo ainda na queda, é o Chromium Guell. E quando ele nasce, ele nasce com uma questão de curiosidade, então ele fica se perguntando, nossa, o que é isso? Que interessante. O terceiro que nasce é o Palladia Morse, que, com as cores Naya, então verde, vermelho e branco, e ele já nasce orgulhoso, com aquele instinto de sobrevivência e fala, como eu, ninguém nunca vai existir. E aí eles interagem ali e veem outros irmãos dele caindo, mas só que são irmãos menores. Então eles meio que deixam para lá, de lado, quando cai não acontece nada. Eles acham que morreram na queda, que não eram dignos o suficiente e partem para outra. O sexto ovo que caiu do sete, na verdade ele incluiu, pouco antes de chegar ao chão, era uma dragoa verde, provavelmente das cores de jundi, vermelho, verde e preto. E ela se chamava Merhébia Sal. Conforme a queda, ela machucou uma das asas, ela caiu perto de um grupo de humanos ali, com cachorros, um grupo de caça, e disse, eu sou uma Merhébia Sal, me dê carne, eu mato vocês. Então os humanos vão lá, me entregam a caça, e ela começa a comer, e meio que se distrai, e aí o pessoal começa a ver que ela está com uma asa machucada, dizer que aquilo pode ser um momento de distração, se aproveitar daquilo. Ela meio que percebe, se espanta, mas mesmo assim a salvagiria dela, ela continua comendo a caça. E nisso, os humanos ali estão preparando para atacar ela. O sete ovo que caiu, nascem dragões gêmeos. E eles nomeiam um ao outro, antes de se nomear, porque um está preso e o outro tenta ajudar. O que está preso se chama Nicobolas, e o que está tentando ajudar se chama Hugin. Sim, Nicobolas e o Hugin são irmãos gêmeos. Enquanto o Hugin tenta salvar o Nicobolas ali, libertar o Nicobolas, Nicobolas vê a sua irmã, mais forte, mais velha, correndo perigo, e tenta ao máximo tentar ajudar e tal, tenta se liberar, mas o Hugin não deixa, fecha a boca do Nicobolas, enquanto tenta libertar o Dali. E acaba que a irmã, a Merrega Sal, acaba morrendo na mão dos humanos, e o Nicobolas fica pensando se era melhor morrer antes de ter nascido, ou viver e morrer tão rapidamente daquele jeito. Então ele começa a perceber que tem uma questão de vida e morte, de caça e é caçador. Ele depois contempla o Sol e fala assim, ó, o Sol não deve ter medo. E nisso eles conseguem fugir, chegar no alto da montanha, e enquanto o Hugin contemplava tudo, o Nicobolas fica contemplando o Sol e pensando que ele não queria submeter aquilo, que ele precisava ser mais forte que os humanos. E nisso o Hugin manda mensagem para a Yasova, falando que ela precisava encontrá-lo. Nisso esse transe, nessa visão, se desfaz, chegam emissários da Tarka, e a sua Vavara, conversa com eles, oferece um corpo de Goblin ali, que as netas tinham capturado, né, tinham pego, e consegue distraí-los, né, e fala para as netas que elas sabem onde deveriam ir, que vão atrás do Hugin, né, que tá morto, então atrás do túmulo do Hugin. Então esse é um resumo bem rápido da história, tá, então assim, tá, leia a história, então podemos ver que, como já foi anunciado anteriormente, M19 vai ter história sim, e vai se basear muito na história do Nicobolas. Então a gente vai saber exatamente a origem, o que eles estão pensando, e eu espero que dessa vez façam certo. E não façam que nem Dominaria. Se você não tá entendendo do que eu tô falando, dê uma olhada nesse vídeo aqui, que tá aparecendo no card. A expectativa é que saia de novo os Elder Dragons, e outros dragões. Então vou falar um pouquinho do ciclo de dragões que já teve no match. O primeiro ciclo de dragões é de Legends, e foi apresentado um pouco desses dragões anciões, inclusive o Nicobolas. O segundo ciclo de dragões veio em Mirage, tá, e dragões monocoloridos. O terceiro ciclo de dragões foram os dragões primitivos, o Prime Evil Dragons, de invasão, né. É uma história meio complicada, o invasão já tinha muita história, mas inventaram de colocar esses dragões aí, que teoricamente descendo indiretamente do Ur-Dragon, mas que se autoproclamavam um deus de Dominaria. Darigaaz representava a concepção dos dragões, Hit representava a infância, Treva, a juventude, Dromar, a fase adulta, e Crozes, a morte. E todos esses dragões dependiam do Darigaaz, né. Então o Darigaaz viu que eles começaram a primitivar muito Dominaria, e se decidiu por jogar-se dentro de um vulcão, para se matar e se livrar a Dominaria da dominação dos dragões. Esses dragões anciões dos seus irmãos. O quarto ciclo de dragões foi os dragões de Kamigawa, os dragões espíritos de Kamigawa. O quinto ciclo de dragões foi um dos dragões de Caos Planar, que faziam referência aos dragões primitivos de Dominaria. O sexto ciclo de dragões foi os dragões de destino reescrito, no plano de Darkir, exatamente na época que passa a lore de hoje. Inclusive com dragões monocoloridos de cada uma das linhadas. O sétimo ciclo são da edição Dragões de Darkir, onde os dragões ali da época de destino reescrito se tornaram lords de dragões dos clãs de Darkir. E cada web, cada fatia de cores, né, formando por duas cores aliadas e uma inimiga, representavam uma característica dracônica. A Dromoka representava a resistência dos dragões. O Jutai representava a destreza. Seilungar representava a crueldade. Colagã, a velocidade. E a Atarca, a voracidade. A selvageria. E pra cada um desses dragões também temos o ciclo de comandos, que eu coloco aqui. Então, pessoal, tô muito animado com a lore, eu achei muito legal. E eu tô na expectativa da reimpressão de todos esses dragões. Então essa semana começa a divulgação dos spoilers. Final de semana nós temos o Júpiter Las Vegas, então fiquem ligados que devem vir muita novidade por aí. Beleza, pessoal? Esse vídeo vai ver bem rapidinho. Eu tô gravando de uma madrugada, então por isso que eu quentei falar um pouco mais baixo. Espero que o vídeo tenha ficado bom. Então, pessoal, curta, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal no YouTube, no Facebook, Instagram, Twitch e Twitter. Clica no sininho porque o YouTube não tá avisando ninguém. e nos ajude a construir esse canal. Gustavo Gonzaga ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E até mais.